Estamos de volta aqui na Unisul TV, canal 4 em Tubarão, canal 26 em Laguna com Unisul Comunidade, hoje recebendo Adriano Marçal, apresentador da nossa Unisul TV. Adriano, o programa tem ainda uma participação à tarde com outro nome, mas é uma zoeira total também. Ah, não, é uma bagunça organizada, a gente costuma falar. É o Rancho do Canta Viola, que pegou também, pegou um programa diário de segunda a sexta-feira. Na verdade, resumindo, eu estou aqui de segunda a segunda. De segunda a segunda você liga a televisão e eu estou aqui. E o Rancho do Canta Viola é um programa que tem muita audiência também, onde o pessoal está chegando em casa, já tem chegado em casa, está tomando café, está preparando a janta e está com a TV ligada. O horário é muito bom, que não tem assim muita concorrência, igual na quarta-feira que tem a novela e que tem o futebol. O horário é bem tranquilo e na nossa região aí está muito legal, está bom. E como é fácil participar do programa? Pede música? Um dia para o outro? Como é que funciona? É, é um programa de clipe, né? Mas se passar uma dupla por aqui, ou alguém de Tubarão que tem vontade de cantar, nesse espaço, não precisa nem ser um bom cantor. Desde a hora que gostando e cantando sertanejo, pode estar em contato com o programa e pode vir cantar, não tem problema nenhum. É um programa de... a gente rodar muito clipe sertanejo, participação ao vivo do pessoal, às vezes quando a gente sorteia brinde também. É um programa assim bem descontraído. Muito bem. E voltando ao Rancho Canta Viola, tem uma parte do programa que eu adoro, que é a parte da comida, né? Ah, é o Canta Viola daí. É o Canta Viola. É o Canta Viola. Eu também gosto. É uma delícia, né? Agora, vocês, quando se reúnem para fazer, para produzir esse quadro, não dá para convidar alguém para experimentar? Sim, a gente sempre convida. A gente sempre tem convidados lá. Mas nunca chegou o meu nome naquela parte de baixo da lista. Porque você está se convidando, você está convidado então. Com certeza. Você está convidado. O que a gente mais precisa é alguém para ajudar a comer tudo que a Norma faz lá. É uma delícia, né? É bom demais, é bom demais. Ela é num sítio, a casa da Norma, ela mora aqui. E o pessoal se confunde, acha que lá é um restaurante, mas não. E é um lugar muito agradável, um lugar muito bom mesmo. Quando nós paramos para gravar... O Custelinho com feijão assado, né? É, eu também nunca tive que falar disso aí. Feijão assado. Eu falei, só a Norma, você está doida, vai fazer isso aí. Não, eu faço e vai ficar bom. E ficou bom. Ficou bom mesmo. E é um dos quadros que mais tem audiência dentro do programa. É a Cozinha Caipira. E é delicioso, né? O nosso, e a Norma, como ela está, anda muito... A Norma, ela é caipira e anda no meio da... É gravado lá em São Luís, né? Não, não, aqui no Sertão dos Correios, no Ariado. Ah, é. A Norma, ela é caipira e ao mesmo tempo ela está no meio da elite. Então, quer dizer, ela conseguiu trazer para assistir o nosso programa, desembargador, advogado, juiz, esse pessoal da alta aí, o pessoal do fórum lá, que o falecido marido dela é o juiz do fórum. Então, esse pessoal tudo assiste o nosso programa por causa da Norma. Agora, é interessante também lembrar que o pessoal faz a comida, tudo, é feita uma edição, só que não dá para trazer o cheiro do sabor. Não, não. O pessoal fica... Aí você passa vergonha comendo ali. É, o pessoal fica em casa, assim, olhando, rapaz, e fica bom demais. Ela faz uma carne de panela lá. Ela vai fazer agora, não sei se já vai para o ar, mas é um nego deitado na chapa, já ouviu falar? Não, olha para mim. Não. Não, olha para mim. É um nego deitado na chapa. É tipo um bolo de milho, só que você coloca a folha da bananeira, você coloca em cima, espalha em cima, depois você fecha com a folha da bananeira e coloca na chapa. A chapa não pode estar fervendo, a chapa tem que estar média. E ali você deixa, ela vai crescendo, crescendo, daqui a pouco você vira, aí você come quentinho, só coloca a manteiga por dentro e aquilo vai derretendo. Experimenta fazer o CV. Você está louco. O negro deitado na chapa, bom demais da conta. Agora, a participação do Idalino e também da Solange, a Solange que é mamãe também, que alegria para o Fabiano. Verdade, verdade. Tem que trabalhar bastante agora para cuidar das crianças, mas essa interação de vocês ali junto no cenário. Deu certo, né? Deu certo. Deu certo, a Solange começou aos poucos, bem devagarzinho, assim também como eu comecei na época, mas ela começou aos poucos. Depois o Idalino foi engraçado. O Idalino, ele pegou uma folha de caderno, ele saiu nas lojas tudo pedindo, fazendo uma baixa assinada. E a mulher da loja tudo assinava, botava, botava, como é que se diz a identidade, CPF, né? RG, o RG, certinho. Chegou aqui com três folhas aqui, ó. O pessoal pediu para mim participar do programa. Fez uma baixa assinada, andou em loja, em loja, tal. A gente pensou, vamos botar. Colocamos ali e deu certo. Hoje o povo se diverte com ele, se diverte com a Solange também. Essa questão da interação do público com as redes sociais, que você faz muito. Tem o telefone para as pessoas que participam, mas a questão da interação com as redes sociais hoje é uma ferramenta importante. Isso é importante. Na hora do programa ao vivo, eu estou ali, mandando recado pessoal, coloco vídeos ou fotos dos bastidores do programa e jogo no Facebook, na minha página, no Twitter, enfim, no Instagram. E o pessoal interage muito. Às vezes no programa ao vivo eu faço uma pergunta. Quem está assistindo o programa, dá um oi. Aí você inventa uma fila de comentários. Pessoal assistindo o programa. É muito bom. Por isso que eu gosto de fazer o programa ao vivo. É legal porque você interage na hora com o público ali. Agora você falou que o Sérgio fica ali, convidou você a ficar no ponto, te orientando. Algum dia o ponto dele não funcionou? Entrou uma coisa e pediu outra? Porque às vezes acontece. Acontece, acontece, acontece. Às vezes acontece ele pedir para me mandar um abraço para o Zé, eu mando para a Maria. Mas ao mesmo tempo eu conserto ali, quando o ponto não funciona, o câmera fala comigo. Ou o Sérgio fala numa caixa de som que tem dentro do estúdio. Mas como o programa é... A voz do além, né? A voz do além que não sai na hora que vem. Mas como o programa é assim mesmo, divertido, então um pode falar, o outro pode falar e até ser resolvido. Já aconteceu de faltar a pilha do ponto eletrônico. E eu ficar sem... Aí eu fico mandando abraço. Só quero mandar abraço para o fulano, quero mandar abraço para o tal, tal, tal. Até eu entrar, até eu saber para quem que eu tenho que... O que que eu tenho que fazer a partir daquele momento. Essa questão da roupa, Adriano, é estilo do caipira, do sertanejo, você se apresentar 100%... Eu tive no programa do Kleber recentemente, lá na TV Aparecida. Sim. E ele fala aquele estilo, né? Mais... O sertanejo mais católico. Ou seja, não usa chapéu. Isso você usa no seu dia a dia? No dia a dia. Ou sai daqui da televisão, o Adriano está de chinelo de dedo, bermuda, camiseta e não é aquele estilo caipira? Não, não. Eu... Para quem me conhece sabe que eu uso chapéu direto, bota. A fivela é direto, é direto mesmo. Na cidade, no banco, enfim. Eu acho que o chapéu hoje é uma marca registrada, né? Se eu sair, eu posso sair de fivela, de bota, enfim. E ir para a cidade. Mas sem o chapéu, o pessoal fica na dúvida. Ah, será que é aquele cara da televisão? Será que não é? Quem já me conhece já sabe, né? E fica na dúvida. Agora eu boto chapéu aí, o pessoal não tem dúvida nenhuma, sabe que sou eu. Então, o chapéu é muito importante. É o uso direto. É uma marca para mim. Agora, dentro das duplas sertanejas de referência do país, qual que você, assim, busca, né? Ter um contato? Busca lembrar deles para colocar no programa? Eu tenho, nesses quase nove anos de programa, eu conheço, eu conheci muita gente, muita gente. Hugo e Tiago são meus amigos. O Jean e Giovanni, que agora separou a dupla. João Neto e Frederico. Eu estava num show aqui em Capivara de Baixo, assistindo. O Hugo e Tiago parou o show e me chamou no palco. A amizade que a gente tem. Eu cheguei aqui no hangar, eu cheguei na porta, o Tiago me viu de longe. Ele parou o que estava fazendo, levantou, veio me dar um abraço e agradecer por ter ido no show deles. Então, nesses nove anos, a gente fez muitas amizades. Eu gosto muito, assim, do sertanejão, né? Você fez a pergunta de quem eu sempre lembro. Eu gosto muito de Minas e a Rico. Já gravei um programa com eles. Minas e a Rico. Eu sempre toco na programação do Rancho. Ah, tem um monte de dupla, né? Tem um... Depois a gente vai falar no último bloco. A gente vai voltar em seguidinha para falar a respeito das duplas da região e trazer algumas imagens dos bastidores do programa Canta Viola, que passa aqui na Unisul TV, inédito, todas as quartas, a partir das nove da noite. Não sai daí? Retornaremos em seguida aqui na Unisul TV. Música